Música Menos cadeia, menos escola, reforma do nosso processo, projeto de segurança pública que está em vigor no país. Eu acho que esse debate da segurança pública tem que ajudar com que a gente entre no debate, no modelo de segurança pública que a gente quer, que o modelo de segurança pública colocado traz para a gente, dirige a gente para reduzir a maioridade penal. A maioridade penal está no coro de construir mais cadeias, de ter menos investimento na educação. Nós do movimento de juventude achamos que isso não está ligado a um debate de desenvolvimento. Você debater desenvolvimento e construir política pública de juventude, pensando no desenvolvimento do país, é tipo, debater redução da maioridade penal, não está dialogando com debater desenvolvimento do país. Para debater desenvolvimento do país tem que investir em educação e não reduzir a maioridade penal e não construir mais cadeias. Então, estamos juntos nisso aí, para que a Câmara não aprove os movimentos de juventude, movimentos de juventude negra na rua contra a redução da maioridade penal. Não, 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 não.